Pessoal, estou recebendo a visita do meu amigo Cabo Andrade, policial militar das antigas e quero te agradecer, Andrade, por ter me trazido esse exemplar do livro principalmente por ter me dado a honra de ter meu nome na capa com uma crítica que fiz aqui então, meu amigo, muito obrigado quero que você saiba que eu vou divulgar e guardar esse livro com muito carinho e queria passar para quem está nos assistindo aí, quem estiver assistindo o meu canal como é que eu posso, o que eles podem fazer para adquirir esse livro? Sim, desejando aqui também os parabéns pelo trabalho do Elias que tem feito esses anos todos, dedicando a vida dele em prol da Polícia Militar então, eu quis fazer essa simples homenagem peguei a crítica dele e coloquei na capa principal é uma honra para mim e aqueles que estiverem interessados em adquirir o livro, é só entrar no meu Instagram arroba polícia chegou quem comprar comigo direto no Instagram, eu mando o livro com dedicatória e autografado e mais uma vez, eu agradeço a sua humildade e você faz parte dessa obra sim, é a obra muito obrigado, irmão muito obrigado mesmo pessoal, ó pessoal, importante são 30 histórias que se alguém contar, ninguém vai acreditar não é verdade? então, você que quer ser polícia você que admira o trabalho dos nossos policiais vale a pena se alguém tiver dificuldade de entrar em contato com o Instagram dele qual o Instagram que a gente faz? arroba polícia chegou o livro arroba polícia chegou o livro entre em contato com a gente aqui vai estar nos nossos podcasts, lives nosso canal no YouTube pessoal, vale a pena beijaria, show de bola então, espero por vocês se você quer ser polícia se você é admirador da polícia não pode deixar de ter o seu acervo nesse livro, gente é muito bacana um abraço pessoal, obrigado é uma honra, servir e proteger mais uma vez, irmão obrigado